E direto do coreto histórico da cidade de Estância, a terra do barco de fogo, Cajucap veio conhecer a contemplada do terceiro prêmio, 10 mil reais. Vamos juntos! E aí está ela, Vânia Santos, que falou da surpresa de ter sido contemplada. Meu marido que comprou me deu de presente. Eu estava num povoado, aí o homem ligou. Só que eu não acreditei não, aí ele ligava e eu desligava, ligava e desligava. Aí ele, menina, do Cajucap, bem assim, você ganhou no terceiro prêmio sozinha. O importante é que ganhou, foi bem-vindo, Deus me abençoou, né? Que os povo continuem acreditando, comprando, né? Que um dia chega. Ela garantiu o Cajucap com a promotora pé-quente, a Scarlet, que faz parte da regional Estância. Eu adquiriço o Cajucap aqui de segunda a sábado, na Praça Barão do Rio Branco. Estou aqui de sete da manhã até cinco da tarde. Faça igual a Vânia, que comprou aqui na tenda da Scarlet e ganhou 10 mil reais. Parabéns, Vânia! Você adquiriu o Cajucap e contribuiu com o GAC Sergipe!